O feijão e a flor Deixa tá aí, maestro, vamos lá! No quintal da minha casa eu plantei Um pé de flor e um pezinho de feijão Com carinho e cuidado eu reguei Aquela planta era minha ilusão A flor era você e o feijão era eu Abraçados um ao outro comigo Você cresceu Que a harmonia e beleza multiplicou Você me alimentava, eu lhe dava o meu amor Que dia triste me fez chorar Fui aguar minha plantinha Minha flor não estava lá Na sua casa chorando por mim pra ver Tudo estava tão vazio Nenhum sinal de você Flor do amor Volte correndo Sem abraços e carinho Seu feijão está morrendo Flor do amor Volte correndo Sem abraços e carinho Seu feijão está morrendo Quero ouvir uma resposta agora, hein? Todo mundo ouvindo também, ó Vamos lá, vamos lá! A flor era você e o feijão era eu Abraçados um ao outro comigo Você cresceu Que a harmonia e beleza multiplicou Você me alimentava, eu lhe dava o meu amor Que dia triste me fez chorar Fui aguar minha plantinha Minha flor não estava lá Na sua casa chorando corri pra ver Tudo estava tão vazio Nenhum sinal de você Flor do amor Volte correndo Sem abraços e carinho Seu feijão está morrendo Flor do amor Volte correndo Sem abraços e carinho Seu feijão está morrendo Sem abraços e canadil O que você e o achoso Arquilee na sua casa inspectora Sol〇 Para alcançar E sim Até a próxima Volte correndo E sim